E a todas as pessoas, os membros do Sindicato de Saúde, obrigado pela sua participação. Dizer para você que de todos os pré-candidatos a prefeito de Goiânia, eu fui o único que fez um levantamento prévio e diagnosticou quais são as principais necessidades de Goiânia. Todas as pesquisas que nós fizemos, as seis, as duas principais preocupações foram segurança e saúde. Depois, transporte coletivo, quarto, educação. Então, realmente, é um gravíssimo problema. Eu também sou o único candidato que caminhou pelas unidades de saúde, PSF, nós tivemos nos CAIS, ali no Novo Horizonte, um prédio belíssimo na frente, mas atrás não tem uma unidade de 24 horas, não tem emergência. Então, nós caminhamos. Eu fui numa unidade na Vila Nova, onde a atendente, a enfermeira, disse, olha, meu sonho de consumo é que o atual prefeito Paulo Garcia venha aqui para tomar uma injeção. Porque o pulsor que foi comprado é de quinta qualidade. Se você colocar na veia da pessoa, ao injetar, eu não sei se vou usar os termos corretos, se não usar você me corrige, ele tem que fazer um movimento e arrebenta com a pessoa dentro. Por quê? Porque o produto é de péssima qualidade. Então, eu senti isso na pele, além da falta de ar, a falta de água, luvas, dipirona, penicilina. E você falou da questão da prevenção. Nós tivemos há poucos dias um surto de dengue, agora de caranguejos, chikungunha. O que é isso? Faltou básico em Goiânia e no estado de Goiás. Aí lembrar para você que o atual governador não é, eu não sou o candidato dele. Os dois candidatos dele é o Francisco Júnior e o Vanderlan. E que nós queremos ter um compromisso. Como nós teremos com a educação, nós teremos com a saúde. Eu fui recebido essa semana também pela associação médica, os sindicatos médicos e também pela academia. E eles trouxeram para nós algumas propostas, entre as quais a questão de um dos membros dessas entidades no IMAS. Eu também quero, do sindicato, amanhã, numa eventual gestão nossa, eu quero que um representante de vocês faça parte. Não vai ser cabide político, não. Então, vai ser colocado pessoas técnicas e eu quero a parceria dos sindicatos. Então, eu sei que hoje Goiânia vive uma questão de calamidade. Sou, como eu disse anterior na área da educação, sou radicalmente contrário à terceirização, às OSs, na saúde. E eu até me surpreendi há poucos dias atrás, nós tivemos uma ação do Ministério Público Federal na Secretaria Municipal de Saúde, onde havia indícios do envolvimento do atual secretário de saúde, que é sobrinho de Iris Resende. E o PT, e o atual prefeito, não afastou ele do cargo. Então, fique tranquila que queremos secretários ficha limpa, secretários de saúde, que sejam servidores de carreira. Queremos acabar com as barganhas políticas que existem hoje na nomeação dos CAIS, nos postos de saúde. Nós vamos acabar com essas barganhas políticas. O grande medo, o grande medo dos antigos coronéis é que o delegado Waldir seja administrador de Goiânia, que vocês terão um compromisso com, eu terei, como eu já disse anteriormente, saúde, educação e segurança. Serão nossa base, presidente Flaviana. Então, vamos lá.